OURO E eu acabei fazendo, dá realmente certo Então eu comprovei Vocês podem ver aqui que eu não concluí a quest De Rohrendel, tá aqui ainda O Lake Sheever Wave, né O Port of Rohrendel, e eu já estou Em Iorn, como é que você faz Pra fazer isso? É muito fácil Galera, você utilizando Apenas as Chaos Dungeons E os Guardiões que você Que você desafia em South Verne Antes do level 600 Ali de guia, de item level É muito fácil você alcançar Esse level 600, tá Em 460 O natural seria ir pra Rohrendel Fazer o continente inteiro, ganhar um pouquinho De material, e aí liberam-se As Chaos Dungeons, e você faz Os outros Guardiões, os Guardiões até nem tem Trava quanto ao continente, é mais O item level. Então você continua Fazendo as Chaos Dungeons De South Verne, até você pegar 600 de item level E aí você vem no J, vem no Guide Você tem a quest de conversar Com a Rainha Ealin E de ir pra Rohrendel De atravessar aqui o Procyon Sea Que é essa Wall of Procyon Que é essa parede aqui Que te impede de passar Você vai poder passar E a grande questão é Você não precisa fazer Rohrendel Você já pode pegar O item level 600 E você já pode ir direto Pro Tier 2 Como fazer isso? O set de Tier 2 O set de nível 820 Que você só pode equipar Quando você tem item level 600 Ele é vendido na Action House Você vem aqui Gear E você coloca Tier 2 E você pode comprar As peças Na Action House Sobretudo agora Que tá saindo muito Destroyer Os Destroyers precisam Comprar essas peças Pra fazer esse skip Os itens aqui Tier 2 Tem gente vendendo por 100 gold Às vezes 20 gold 50 gold Então o gold Que você vai gastar aqui Depois você recupera Podendo farmar As próprias Caus Dungeons De Orne Pegar esse equipamento E vender por gold também Tá? Então você vem aqui E gasta 20 gold Em cada peça Pra pegar todo o equipamento Você vai gastar o que? 100 120 gold Se tiver mais caro Você vai gastar um pouquinho mais Mas a questão é A partir do item level 820 Você pode Que você já é Tier 2 Você pode vir Aqui Tranquilamente Em Orne E entrar no porto E entrando no porto Você automaticamente Você recebe Essa quest Que inicia A Chain Quest De Orne Pra você completar O Continente Então eu fui em Hoarendel Eu cheguei lá Só pra liberar o porto E na sequência Eu já vim pra Orne Vou fazer o continente De Orne E aí na sequência Eu vou ter lá Nas minhas Caos Dungeon Liberado E Orne Pra eu fazer Eu nunca vou querer fazer Hoarendel Já passei do Tier 1 Então Hoarendel Fica esquecido Você economiza O 1.000 de gold Na sua Stronghold Ou algumas horas De quest Em Hoarendel E aí a gente sabe Que quando a gente Tá evoluindo Personagem É sempre bom Economizar tempo Né? Esse skip Só dá pra fazer Em personagem out Tá? No seu personagem principal Você vai precisar fazer a quest chain De Hoarendel Pra desbloquear O seu segundo Awakening Não tem como Esquipar Hoarendel No primeiro personagem Mas em todos Os personagens out Se você quiser Você pode pegar No Tier 1 Alcançar O item level 600 Vai no Market Compra A sua guia Tier 2 Fica com o item level 820 E já vem direto Pra Iorne Beleza? É um truquezinho aí Que eu tava falando Na live O pessoal falou Por que você não posta No canal? Eu falei Pô, mas Já tem no canal Do Mano Imp Eles falaram Pô, mas eu acompanho você Eu não acompanho o Mano Imp Põe no seu canal também Pra ter mais alcance Porque isso é uma coisa legal E eu tô fazendo agora Então espero que vocês gostem Se vocês tiverem qualquer dúvida Coloca aí no site de comentário Na parte de comentário aí Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jogue como o Ogro A partir Das 4 da tarde Em diante E um beijo do Ogro Nosso conteúdo É diferente E um beijo do Ogro 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 E um beijo do Ogro